Apenas você Com seus olhos pareço um menino Deitar no seu colo o mundo não me surpreende Sou homem maduro, mas na sua frente Não sou mais que um menino Ser Deus que domina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica na porta da fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica na porta da fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica na porta da fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Porque a gente se adora Você me abraça Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora E a tristeza vai embora E a dor que existe Fica na porta da fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça Obrigado.